Tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia, salve gatinha, salve rapaziada Retornando, esqueci a chave, fui buscar e vamos para a loja É isso aí, bom dia, bom dia, espero que todos estejam bem, ótima sexta-feira para todo mundo Fim de semana chegando, para quem não trabalha amanhã, hoje é o último dia Para quem trabalha amanhã Como é o meu caso, trabalhamos amanhã bastante Para falar a verdade, amanhã é o nosso melhor dia Essa porra, esse radar aí, ele não sabe qual que é, se vai, se não vai Tá isso aí, falamos diretamente aqui de Indaiatuba Região de Campinas, distante de São Paulo, 100km Estamos, graças a Deus, estabelecidos aqui Nos transferimos para cá Estamos fazendo um ano agora, é Mês do meu aniversário, dia 13 de junho Meu aniversário, 58 anos, tá foda hein tio É, mano Bonito opala hein filhão Frio da porra tio Já tinham menos até aqui, ó E aqui eu lembrei que eu esqueci a chave e fiz a volta Fazer o que? Fazer o que? É, já andamos 4 mil quilômetros com o pneu traseiro, mano É bastante hein Se a vizinha queima óleo, por que minha moto não pode queimar? Temos radar, por enquanto aqui no Snorfen Tá isso aí molecado, estamos chegando aí no meio do ano É, já já férias Como é que vocês estão? É Alguns Já estão naquele jeito, né Mas eu acho que ainda tem Eu acho que ainda tem conserto, né Dá pra recuperar É só batalhar Prestar atenção Estudar Que vai dar tudo certo, mano Tudo certo É, apesar que a moto não chegou Mas não vamos confiar, né Vai que a gente passa num Outro ponto Que A célula pega Fudeu, tio Opa, filha O que acontece com você? Então é isso aí Sabadão, amanhã Estaremos aqui aguardando todos vocês Comer um salgadinho da hora Tomar uma Coca-Cola Uma água Conversar fiado Contar umas mentiras Olha lá, ele vem pra direita Que não quer nem saber Ela, né Olha lá Tá acontecendo com você, filhota Acho bom mesmo, não tá com nenhum problema Lâmpada de LED, R$ 9,99 R$ 9,99 Obrigado e até os próximos vídeos